Eita mulher chique, top, lima da rede Fala que o meu olhar é muito inocente Eu sou servidor, cuidando minha vida Eita mulher chique, top, lima da rede Fala que o meu olhar é muito inocente Eu sou servidor, cuidando minha vida Eita mulher chique, top, lima da rede Fala que o meu olhar é muito inocente Eu sou servidor, cuidando minha vida Eita mulher chique, top, lima da rede Fala que o meu olhar é muito inocente Eu sou servidor, cuidando minha vida Eita mulher chique, top, lima da rede Fala que o meu olhar é muito inocente Eu sou servidor, cuidando minha vida Eita mulher chique, top, lima da rede Fala que o meu olhar é muito inocente Eu sou servidor, cuidando minha vida Fala que o meu olhar é muito inocente Eita mulher chique, top, lima da rede Fala que o meu olhar é muito inocente Fala que o meu olhar é muito inocente